Este planeta semelhante com a Terra é um dos mundos mais potencialmente habitáveis conhecidos na galáxia. Chama-se Ross 128b, localizado a apenas 11 anos-luz da Terra, sendo o segundo exoplaneta mais próximo de nós. Ele faz parte do sistema estelar chamado Ross 128, onde sua estrela é uma anã vermelha, fria e pequena. Uma das coisas interessantes sobre este mundo é que ele está dentro da zona habitável de sua estrela e os cientistas acreditam que ele possa ter um ambiente panspermico. Isso significa que sua superfície possui condições ideais para que bactérias possam viver e consequentemente fazer a vida florescer. Se isso for realmente verdade, ele seria mais promissor do que próxima Centauri B, que é o exoplaneta mais próximo da Terra. Outra coisa muito positiva, dependendo do seu ponto de vista, é que a estrela do planeta está viajando pela galáxia e vindo em direção ao Sistema Solar e está trazendo consigo o seu mundo potencialmente habitável. Ainda vai demorar milhares de anos para eles se aproximarem das fronteiras do Sistema Solar, mas tudo é apenas uma questão de tempo. Apesar da proximidade, a estrela Ross 128 não é visível a olho nu no céu noturno. Tudo por conta de ser uma estrela fraca e que produz muito pouca luminosidade. Ela é classificada como uma anã vermelha de baixa massa, com apenas 18% da massa do Sol e aproximadamente 20% de seu raio. A estrela também não é muito quente, com uma temperatura na superfície de apenas 2.900 graus Celsius e sua luminosidade é cerca de 300 vezes menor do que a do Sol. A estrela é bem semelhante com a anã vermelha mais próxima da Terra, chamada Próxima Centauri. Só que Ross 128 é muito mais benéfica do que ela. Isso porque, diferente de Próxima Centauri, Ross 128 é uma estrela muito calma e não está produzindo muita radiação, nem mesmo tempestades solares. Enquanto Próxima Centauri é muito mais ativa e violenta, ocasionalmente entra em erupção e banha os seus planetas com radiação. E este mundo tem muita sorte. Ficar em órbita ao redor de uma estrela simpática e tranquila não é para qualquer um. E embora este mundo orbite 20 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, ainda assim se encontra na zona habitável, a região adequada para que a água líquida possa ser mantida na superfície. Devido a distância que ele está da estrela, estimada em 7.2 milhões de quilômetros, este mundo pode ter uma temperatura média amena, estimada em 23 graus Celsius. Isso é apenas um pouco mais quente do que a temperatura média em nosso planeta natal. Ró 128b é um exoplaneta rochoso um pouco maior que a Terra, com cerca de 35% de sua massa. Porém, seu raio ainda não é conhecido. Claro, não sabemos muito sobre este mundo para chamá-lo de nosso novo lar. Provavelmente há muita radiação prejudicial à saúde atingindo sua superfície, e sua atmosfera pode não ser respirável. Mas isso não parece ser muito pior do que o ambiente de Marte. Se ele tiver uma atmosfera, temperatura ideal ou água na superfície, a vida tem muitas chances aqui. Embora não tenhamos certeza se Ró 128b tenha uma atmosfera agradável, supondo que exista uma parecida com a da Terra, ela seria capaz de distribuir a energia recebida da estrela ao redor do planeta, e permitir que mais áreas mantessem água líquida. Só que existe um porém. Assim como a maioria dos planetas que orbitam anãs vermelhas, esse mundo deve estar com sua rotação travada, com o lado sempre virado para a estrela, com temperaturas extremamente quentes. E o outro lado na escuridão congelante, nunca vendo a luz da estrela. Se Ró 128b tiver vida alienígena, pode ser extremamente diferente do que você pode imaginar. isso porque ela teria que se adaptar a condições muito diferentes do que estamos acostumados. Uma coisa interessante é que Ró 128b possui um pouco mais de 5 bilhões de anos, sendo mais velho do que o sistema solar. E isso é um tempo de vida grande o suficiente para acreditar que alguma coisa já deve ter prosperado por aqui. Por causa da distância enorme que o planeta está de nós, as observações com telescópios normais acabam se tornando inúteis. Mas esse mundo será um grande alvo para o ELT, um grande telescópio que pertence ao Observatório Europeu do Sul. Ele está equipado com um espelho de 39 metros e será tão potente que será capaz de estudar a atmosfera de exoplanetas distantes. Sua operação deve começar apenas em 2030. Como eu disse no começo, o lado positivo é que tanto a estrela quanto o planeta estão vindo em direção ao sistema solar, graças aos movimentos do nosso Sol e das estrelas vizinhas enquanto orbitam o centro da Via Láctea. E estima-se que esse sistema estelar ficará mais próximo de casa em cerca de 79 mil anos. Pois é, infelizmente nós agora não veremos a aproximação desse sistema em nossos futuros. Mas voltando ao assunto, Hoh 128 está viajando a uma velocidade de cerca de 110 mil quilômetros por hora, e quando ficar em seu ponto mais próximo do sistema solar, ficará a apenas 6 anos-luz de distância. Embora não estaremos aqui para presenciar isso, 79 mil anos em termos cósmicos é apenas um piscar de olhos. Ainda há muitas coisas que precisamos saber sobre ele, que por enquanto está longe de nosso alcance. Até agora descobrimos e confirmamos 5.539 mundos alienígenas, e muitos deles são potencialmente habitáveis, mas simplesmente não podemos ter certeza. Se no futuro as tecnologias forem avançadas o suficiente, Hoh 128B junto com Próxima B se tornarão opções para futuras colônias humanas. Galera foi isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, se você gostou então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção e até mais! Até a próxima!